Oi gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes Como vocês sabem, no dia 20 de março, que já faz um tempinho, inclusive foi aniversário da luna A gente entrou na estação do outono, que começa a ficar a temperatura mais baixa, aqueles dias friozinhos Inclusive eu adoro, mas apesar de ser uma época gostosa, a gente tem que se preocupar com nossos roedores Porque isso pode acarretar em alguns problemas, como por exemplo resfriados Então hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês Quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que o Bob teve um resfriado muito forte Isso foi na época que eu ainda não tinha o canal, então eu não gravei, não teve nada disso, só que eu já contei Isso foi na época de inverno, então eu vou contar como que eu tratei esse resfriado E dar algumas dicas importantes pra vocês Uma dica muito importante que eu tenho é colocar extrato de própolis no bebedouro O extrato de própolis é muito bom, tem muitas vitaminas Graças a Deus o extrato de própolis ajudou o Bob a se curar daquele resfriado forte que ele pegou Então é uma gotinha pra cada dois ratos Como eu tenho dois, eu pinguei só uma gotinha no bebedouro Então se você tiver quatro, você pinga duas e aí vai Isso ajuda muito Outra coisa muito bacana é você estar usando um tapetinho embaixo do alojamento O meu se eu não quisesse, não precisaria porque ela tem esses pezinhos, tá vendo? Então não rala no chão Mas assim eu gosto porque mantém uma higiene maior Não é obrigatória porque realmente eu acho mais prático E você pode fazer isso pra que a gaiola não esteja em contato com o chão E aí não vai ficar aí no friagem neles no inverno e no outono Os nossos ratos twister adoram toquinhas e esconderijos E nessa época de frio, é a época perfeita pra gente investir no quesito esconderijo Em toquinhas, então a gente tem que explorar ao máximo isso Tentar trazer isso muito pra eles Porque é a época que eles mais vão desfrutar delas, mais vão usar as toquinhas Eu fiz uma nova toquinha de potinho de sorvete Que eles viraram agora Pronto gente, consegui virar Eu nem tinha olhado, vocês viram que no começo ela tava em pé E quando eu fui mostrar, eles viraram ela Resolvi fazer mais uma, né? Porque essa é maior, então dá pros dois Eu vou fazer muito mais Vou procurar redinhas também Porque eu quero trazer pro alojamento E vou investir muito mais em toquinhas Porque agora é a época que eles mais vão usar elas Outra dica bacana É você cobrir a gaiola dos seus roedores, ou seja, o teto Com uma manta ou um pano Não use panos pequenos Nem panos leves Porque eles puxam pra dentro Uma noite eu deixei aí quando tava frio No outro dia eu fui olhar, cadê o pano? Tava lá dentro e eles estavam roendo Então toma cuidado, é legal ser um pano pesado Um pano grande Que você não vai usar mais Porque tem a noção que eles vão sujar e estragar também Uma coisa que não é essencial Mas que pra mim eu considero essencial É o papel higiênico Que é uma das melhores forrações pra esquentar nossos roedores E cuidado com o roedor, tá? Então assim, você tem que ver qual roedor pode usar Qual não pode E pros ratos twister ele é muito bom Uma ótima opção de forração É uma forração caseira Muito fácil de usar Só dura pouco Então assim, papel higiênico você tem que tirar Você põe num dia Você tira no mesmo dia Porque ele suja rápido Os ratos twister são péssimos fazedores de ninho de papel higiênico Sim, infelizmente eles não fazem ninhos muito bons Então às vezes a gente tem que estar preparando pra eles Mas mesmo assim, eles espalham bem Colocam no cantinho deles e trazem pra toquinha Quem são bons fazedores de ninho de papel higiênico? São os melhores construtores? São os hamsters Eles fazem lindos ninhos, inclusive as fêmeas Que fazem ninhos quando elas estão grávidas Pros bebês é uma gracinha E a última dica é vocês colocarem uma garrafa com água quente Pra que transpire na gaiola Foi isso, espero que vocês tenham gostado Deixem ideias de vídeo nos comentários por favor E até o próximo vídeo